Achei você até que enfim, que frio! Oi Bia, tudo bem com você? Que frio! O que você trouxe aí? Eu trouxe um presente para você para esquentar esse frio Até passou frio! O presente é esse para mim? Não precisa! Então eu vou levar de volta! Abre! 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 Deixa eu colocar para você aqui Eu vou pegar para você, tá bom? Pera aí, pera aí, pera aí Não acredito! Ai que frio! Deixa eu arrumar você bonitinha Que linda! Uau! Ficou show hein Gil! Ficou Bia! Nossa, meu sonho! Você está muito fashion! Nossa, obrigada! Tá linda! Amei! Obrigada, viu? Um abraço! Um abraço! Bate o sino pequenino Sino de Belém Chama-te o Deus Menino Para o nosso bem Vai na terra Bate o sino A lembra cantar Abençoe o Deus Menino Ensina o nosso lar Hoje a noite é bela Como o seu e ela Juntos na capela Felizes a cantar Atuar o sino Sino pequenino Vai o Deus Menino Feliz Natal! Feliz Natal! E olha, não esqueça O melhor presente Jesus! É Jesus! Que legal! Tô cansado né? Você não cansa não Bia? Fará lá lá lá! Tô obvia! Fica no seu filme Com o amo amor